Oi pessoal, sou eu, Henri Soares, presidente da ONG Paraiso dos Focinhos. Eu estou aqui na área dos cavalos para mostrar para vocês. Vou mostrar um pouquinho do espaço que a gente construiu para eles, maravilhoso. Vou mostrar a aguinha, Leonor, aquela que foi suspensa pelo peso da carroça, Aquiles, Artus, Stuart. Aguenta aí que eu vou virar aqui o vídeo, só um minutinho. Olha a estrutura que a gente montou para os grandões aqui, olha. Olha quem está aqui, Aquiles e Leonor. Eles ficam juntinhos, porque o Aquiles é um amor e suporta o gênio ruim da Leonor, que é chatinha, né? Lelê? Oi, Lelê! Olha, ali estão Magrela e Arthur, todos vítimas de maus tratos, puxadores de carroça, animais chicoteados, maltratados. Alguns deles ainda se sentem assustados com humanos, apesar de todo o carinho que a gente dá. Não é, Arthur? Ô, Arthur! Meu lindo! Olha, aqui são as baias, os piquetes que a gente fez para eles. Sombrinha, árvore, muito verde. Aqui é o Stuart, um cavalo que era super arisco com gente. A gente teve que fazer um trabalho de três meses de doma com ele, para ele ter contato com os humanos. Agora está super fofo, está tomando um banhão aqui, olha. É isso, gente! Aqui é o Parasí dos Pocinhos, onde ficam os cavalos. É para cá que a gente vai trazer o alemão, o maximiniano, depois que ele fizer todos os exames e que não apresentar nenhum risco para os outros cavalinhos. Um beijo, bom sábado para vocês!